O que é a apresentadora? Esse trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto que a escola inteira participou, com as professoras dentro da sala de aula, com as professoras de artes, com as professoras de educação física. Então, ela faz parte de um projeto que começou na Copa com as regiões onde foram realizados os jogos. E a partir daí, desenvolveu, finalizou com essa festa das regiões onde cada sala representou uma região e estudou tudo daquela região. Inclusive, hoje, às vezes, pegamos a festa com as professoras. Eu quero agradecer muito aos pais, à escola, à direção, ao período integral também, que foi muito importante, a presença do integral dentro da nossa festa. que foi o primeiro ano da escola 1, em essa parte integral. E eu estou muito feliz e orgulhosa da minha escola. E esse bom reforço. Parabéns, viu? Apresenta um pouquinho esse de cada região aqui para mim. O que esse aqui representa? A região do centro-oeste, os alunos fizeram um trabalho que envolveu a vegetação, que era chamada flor do cerrado. Envolveu também as lendas típicas, e os brinquedos da região, e os brinquedos que a gente usa. Hoje em dia, até. Aqui nós temos a estilografia, né? O tema foi do segundo ano, um trabalho de estilografia, que eles representaram. E a literatura de cordel, na verdade, né? A professora de arte se desenvolveu com eles. E na dança, eles fizeram a região do Nordeste, né? Maria Bonita, Lampião, Luiz Gonzaga. Também aqui eles fizeram um trançado, assim, com habilidades bem manuais e específicas, né? Terceiro ano, representando a região sul. Eles trançaram em papel, traçaram em pântano também. A partir de um modelo, né? Do poncho da região sul. Dentro de sala também estudaram bastante. A região do Amazonas, muito rica, né? Com a grande influência indígena, das florestas da Amazônia. Então, eles também representaram bem essa região. Os trabalhos aí em Especi. A região sudeste, né? O nosso Mazaró, é o nosso pavão típico, as galinhas, o Visconde, a Emília. Eles tentaram representar a região do Rio, de uma maneira bem específica. Tivemos a presença do mestre Paizinho, que aqui em Taubaté faz trabalhos escolares, né? Levando a cultura da região sudeste, aqui na região. Esteve com a nossa escola aqui durante esse mês, compartilhando seus conhecimentos da Catira, né? E as crianças fizeram uma belíssima apresentação do mestre Paizinho. Os outros trabalhos foram todos pautados no tema. Até aqui, a Uru também. As crianças entenderam bem a proposta. E tiveram toda a criatividade, porque esses trabalhos, eles foram feitos em casa. A partir do tema, foram feitos em casa. Então, acho que envolveu bastante a comunidade também. Eu queria agradecer, muito, a presença de todos aqui neste ano. E acho importante, todas as escolas, também, tenham essa oportunidade que a gente tem. Ficaria muito feliz de poder, de novo, estar, assim, contribuindo com a formação dessas crianças. Muito obrigada. Parabéns.